Fala aí gurizada, tudo tranquilo com vocês? Voltamos aqui com o gameplay do meu jogo do Empty Space, tá disponível aí no Dreamverse, pra quem tem Dreams pra Playstation 4. Cachorro latindo, normal, tá? Vamos continuar o nosso gameplay. No episódio anterior a gente saiu de uma situação bem complicada, a gente tá com pouca vida, tá? E a gente chegou aqui na outra fase, vamos pegar a vida, tem um recuperador de vida aqui, olha que legal. Tem que botar um objeto aqui pra impedir que o jogador se aproxime tanto. Nessa fase aqui gurizada, a gente perdeu a aberturinha aqui, tá? Quando a gente entra, tem esse esqueminha aqui que as bolinhas vão caindo, não tem muita coisa, tá? Bobagem, certo? Mas essa fase aqui já é uma fase mais branca, né? Tipo, mais plástico, mais, sei lá. É, não é metal que nem as outras. E a gente chegou aqui gurizada, ó. Na entrada da Cryo Stasis, só que ela tá fechada, cara. Chega a tá saindo um vaporzinho ali, ó, a gente não consegue entrar. E a gente vai ter que descobrir por quê, cara, por que que tá fechado, tá? Uma porta de emergência também tá fechada. Tem essa armadura bizarra, outro bagulho bizarro ali. E quando a gente se aproxima, acontece isso, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é a nossa lanterna, cara. Nossa lanterna avançada, tá? É... É... Como é que aconteceu, cara? Bom, tem que ler. Tem um log aqui dizendo o seguinte, ó. Pra entrar nas câmeras de cryogenia, a gente precisa usar a armadura térmica, tá? E apesar da aparência, né, ela vai manter você quente e seguro enquanto estiver num ambiente congelante. Não se esqueça, né, você precisa ao menos de três lanternas avançadas, tá? Pra colocar na armadura térmica, tá? Você pode encontrar várias delas no Corel Press, né, abaixo do deck de engenharia, né, naturalmente. Tá? Pra carregar o plasma emitter, tá? E aí já vou apresentar pra vocês aqui, plasma emitter, tá? Que é essa coisa gigante, tá? É... Você precisa estar usando, né, armadura térmica. Ou seja, gurizada, nós temos que colocar a armadura térmica. E pra isso a gente precisa pegar três lanternas avançadas no Corel Press. Quem assistiu os episódios anteriores sabe que a gente já teve lá, né, Quando a gente foi religar o Corel 1, o Corel 2, o Corel 3. E agora a gente tem que voltar pra lá, tá? Então é isso. A gente vai voltar, não tem muito o que fazer, a gente não consegue avançar, tá tudo fechado. Por favor. Por favor, please. Muito obrigado. Então vamos voltar lá. Quem viu o episódio anterior sabe que tem um atalho pra fazer isso, né? Então a gente já vai visualizar esse atalho. Aqui, no lounge, a gente tem três inimigos. Um deles tá aqui e tem essa portinha aqui. E quando a gente ligou, né, a gente consertou as caixas de fusível. A gente não tem mais o flashlight, o... A gente não tem mais o... O blast, né. Então eu tava aqui segurando o L2 e nada acontecia porque a gente perdeu. Agora a gente só tem a lanterninha normal. Deixa eu sair daqui, cara. Eu já tô meio dano pra caramba. Tá, a gente tem esse atalho. A gente já sai direto aqui, ó, praticamente... É, praticamente, é, direto no... No Core 3. Não dá pra enxergar nada. É, o que eu vou fazer, gurizada? Eu vou pegar lá a bateria, né? Vamos aqui no Core 2. Se vocês lembrar, aqui no Core 2 tem um restaurador de vida. É, talvez a gente morra, né? Vamos chegar lá, porque tem... Esse vapor aqui. Não, a gente não morreu. A gente deu sorte. Tá. Vou restaurar a nossa vida. Lembrando que esse setor aqui a gente já fez, né? Então ele tá tudo ok, ó. Tá tudo verdinho. É, ele tem... Ele vai aumentando à medida que o jogador fica aqui dentro. Vida restaurada. Vamos pegar um pouco de dano aqui. Pouca coisa. Pouca coisa. A gente recupera agora. E... É, aqui. Não nasci correto. E vamos lá no Core 3, então, pra pegar as três lanternas avançadas. Jogador perdido. É só pressionar aqui a dica, né? Vai aparecer o indicador ali. Nesse setor cruzada, não sei se vocês lembram. A gente tinha três inimigos também. Certo? A gente pode usar até o sentido aqui pra ver se eles estão caminhando ou não. Mas, como eu não tô me fazendo de trouxa aqui pra vocês, é... Eles não estão mais aqui, tá? Então aqui é só pra dar um medo no jogador. Ele acha, puxa vida, né? Ficou três inimigos lá. Tem que ficar cuidando cada coisa, não sei o quê. É, mas não, tá? Os inimigos não estão mais aqui. Eles não aparecem. Eles não respawnam quando o jogador volta. É, pra pegar as lanternas avançadas. Por que que eles não respawnam? Porque eu achei melhor não respawnar, tá? O cara já passou por um sufoco antes. Tem mais três aqui. Pode ficar um pouco chato. É um só tipo de inimigo. Vai encher o saco, tá? É isso. Enche o saco esse inimigo aí. É, eu posso ligar eles de novo, mas por enquanto eu acho que tá de bom tamanho não ter. Vocês podem, inclusive, deixar comentário aí se acham que eu tenho que ligar o inimigo aqui ou não. Tá? O cara volta aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar mais três, né? Lanterna. Pronto. Chegou. É isso. Ó, ele está com as três, né? Quem está com fone de ouvido já escutou um barulhinho aí dizendo que foi reativado a flashlight, ó. Vou usar ela agora, ó. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, ó, mas cada vez que eu preencho e eu vou usar o Blast, ó, se eu ficar segurando, ele aparece ali, né? Vou usar de novo. Ó. A hora que eu largo, ele libera. E quando ele libera, eu acho que o bug das baterias aparecendo ou não, é quando eu tô com ele selecionado. Vamos ver se ela vai apagar. Ela apaga um a um, ok. Tá. Acho que é isso, curiosado. Mas quando eu tô com as cinco selecionadas e tô com o menu amostra e seguro o L2, ó, ele não consegue retornar porque ele não tá entendendo que ele tem que retornar pra zero. Acho que essa é a solução do bug, hein? Vou parar de gravar aqui e vou trabalhar nesse menu aí pra corrigir. Mas enfim, né? A gente pegou, tá? Aparece ali a mensagem, ó, entregar as lanternas avançadas pra equipar a Thermo Suite. Bora lá então, vamos usar a lanterna aqui. A gente tá... A lanterna eu não tô usando. Eu não devo estar vendo nada. A lanterna ela não carrega, né? Ela é uma função que ela reseta quando a gente troca de fase, né? Diferente do menu. Já vou mostrar pra vocês aqui. Não sei, não sei. Tá feio. Vou mostrar pra vocês o menu, tá? O menu, se a gente liga ele numa fase e entra na outra fase, ele permanece ligado. A lanterna não. Ó, então eu vou ligar o menu, ligar a lanterna e trocar de fase. A lanterna desligou. O menu não. E onde tem? Sempre erra, não tem mira. Beleza. Passamos por ali, voltamos, né? Pra fase que a gente tem que entregar... É... A gente tem que entregar as três lanternas avançadas. Né? E... Vamos lá. As três foram entrex. Podemos vestir... Vestir a Thermo Switch. Ó. Né? Colocar a Thermo Switch. Vamos lá. Colocamos. Assim que o jogador coloca... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. A sombra dele já muda. Ele tá com a sombra, né? Ele equipou... Vamos sair da Thermo Switch. Ó. A sombra que a gente tem agora... Eu tô dentro da armadura, Burzada. Aqui não tem como... Não tem como colocar... É... Um bloqueio, tá? Porque eu preciso renascer aqui. Ó. Eu tô com a aparência dele, ó. Com os chifrinhos e tal. A hora que eu visto ela... Eu vou spawnar naquele mesmo lugar. Tá? Ó. E eu já tô com... A suíte equipada. Vocês podem ver que fica... Aquele capacete gigante, coisa e tal, né? Feito. E com ela equipada, eu posso pegar o Plasma Emitter. E aí nós temos... O Plasma Emitter. Pode notar que eu vou pressionando, ó. Ele tem um avanço e recuo. E ele vai ficando vermelho. Por quê? Porque ele... Ele precisa resfriar, né? Tá? Quando eu fiz isso... A porta abriu. Ou seja, eu posso entrar na Cribe Chamber. Eu tô com tudo. Tudo necessário. Vamos fazer uma loucura aqui. Vamos tirar ela. Tá? Tirei. And... Tá bloqueada. Né? Eu não posso entrar. Tá? E também não posso pegar o Plasma. Certo? Ó. A mensagem que eu apareço aqui na Hint é... Tá? Não tem nada em relativa a Thermo. Quando eu uso... Entro na... No traje. Ele me diz o seguinte, ó. Eu não posso correr. Não posso correr com a Thermo Switch. Mas eu tenho vida, né? É... Com a regeneração grande. E... Iluminação ilimitada. Eu não gasto bateria. Tá? Eu não gasto bateria pra usar... Essa... Essa luz. E outra coisa, cara. Né? Essa luz, contudo, não repele o inimigo. Ou seja. Eu vou usar ela pra iluminar, mas eu não vou repelir inimigos. E também não tem problema. Por quê? Porque eu vou estar usando, né? O Plasma Emitter. Tá? A arma de plasma. E notem que se eu tô... Eu posso deixar ela ligada infinitamente. Ela não desliga, tá? E se eu tô com a Thermo Switch e não peguei o plasma... A arma, eu não consigo avançar. Take the plasma emitter. Peguei. Agora sim eu posso entrar na Cryo Stasis. Legal, né? Peguei. Mas enfim, ela é simples. Não tem nada de avançado. Não tem nada de rebuscado nesse jogo. Assim que eu tenho o plasma emitter, me aparece mais uma hint ali. Mais uma dica, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Plasma has a low rate of freezing power. Ou seja, pra congelar o inimigo, não é que nem o rate do blast, quando eu tô só com a lanterna. Seguro o blast pra atirar. Esse aqui eu tenho que atirar várias vezes até ele congelar o inimigo, tá? Mas ele não precisa de baterias pra funcionar, tá? Então é isso, Curizada. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai entrar, então, finalmente no Cryo Stasis. E, né, possivelmente nos aproximar aí do final do jogo. Beleza? Espero vocês aí no próximo episódio. Até mais. E, né, possivelmente nos aproximar.